Oiê, tudo bem por aí? Eu sou a Maristela e você tá no meu canal Manualidades da Maris. Gente, quase todo mundo já quebrou um copo de liquidificador, não é verdade? Eu mesma já quebrei dois aqui em casa e nunca tive coragem de jogar fora, esperando surgir uma super ideia para reutilizá-los. No projeto de hoje eu vou te mostrar uma ideia de artesanato diferente e bonito para reaproveitar essas peças de uma maneira muito estilosa. E eu vou te contar tudo o que deu certo e o que não deu certo. Acompanhe o tutorial. O copo de liquidificador que eu tenho é esse da Mondial, mas eu acredito que dá para fazer com qualquer modelo de copo. A primeira coisa que eu fiz foi tirar esse biquinho aqui do copo. E como o plástico é muito duro, a melhor forma que eu achei foi fazer isso com ferro de solda. Mas se você não tiver o ferrinho de solda, você pode usar uma faquinha velha de cozinha mesmo. Esquenta no fogo e vai cortando. O próximo passo é tirar esse fundo aqui. Fui fazendo furinhos um do lado do outro, com o ferrinho de solda. Essa é a parte que dá um pouquinho mais de trabalho, gente. Mas foca no resultado porque vai ser incrível. E eu gosto sempre de lembrar, cuidado com a fumaça que sai do plástico queimado. Que é uma fumaça muito tóxica, gente. Então aqui eu comecei a fazer o trabalho e depois eu fui para o fundo lá de casa do meu quintal para terminar. Porque apesar de eu estar de máscara, a fumaça já estava me incomodando. E olha só como ficou. Agora eu venho aqui com o martelo e dou uma batidinha. E prontinho! E essa parte aqui que sobrou vai para a reciclagem. Eu achei melhor tirar essa parte preta aqui da alça. E com uma lixa d'água, eu vou lixando aqui as rebarbas. Com o estilete eu vou raspando aqui esses números e indicadores de medida, sabe? Para deixar tudo lisinho depois para decorar. Depois de tudo raspadinho, eu venho aqui então com a lixa d'água novamente. Próximo passo foi retirar aqui a alça. Como o plástico estava um pouco ressecado, na hora de serrar eu trinquei aqui uma parte. Mas depois eu colei e ficou tudo certo. Vou colar novamente a alça agora no copo. Só que dessa vez eu vou virar ao contrário e colar um pouquinho mais para cima. Gente, aqui eu estou usando a cola quente. Porque a alça vai ser só decorativa mesmo. Mas você pode usar qualquer outra cola que você quiser. Agora eu vou precisar tirar essa parte aqui da tampa. Porque ela vai se transformar na base da peça. E essa parte aqui, ó, ela é um pouco mais saltada, tá vendo? Então você não consegue deixar a peça em pé se não tirar essa parte aqui. Então eu fui ali tirando pedaços com alicate de corte. Só que esse alicate meu aqui não está cortando nada, gente. Está bem cego. Mas fui ali cortando na medida do possível e desgastando com o estilete. Dava para fazer também no ferrinho de solda, viu gente? E agora com a cola quente bem quente, eu venho aqui colando então a tampa no copo. Vou usar agora a massa de durepox. E a massa de durepox, para quem não conhece, é aquela massinha que vem em duas cores. Você coloca na mesma quantidade e amassa bem até ficar bem homogêneo. E você pode colocar um pouquinho de água para ir amolecendo e ficando mais fácil de amassar. Rende bastante e dá para fazer muitos trabalhos com eles. Com a massinha já pronta, eu tampei ali o buraquinho então que ficou do corte do bico. Vou então molhando o dedo e alisando a massinha ali para ficar tudo bem retinho. Agora eu vou contar para vocês o que deu errado. É gente, porque aqui é vida real. Eu queria fazer um bico na minha jarra. E eu achei que esquentando o plástico, eu ia conseguir modelar e fazer ali um biquinho. Só que não deu muito certo, gente. Porque o plástico não ficou maleável e ele começou a queimar e rasgar na hora que eu tentava mexer nele. Então desconsiderem essa parte. E vamos continuar aqui com o plano B. Vou usar então aquele biquinho que eu tinha tirado do copo no início do vídeo. Posicionei ali e marquei com a caneta permanente. E cortei com o ferrinho de solda. Dei ali uma desgastada com estilete para facilitar depois na hora de lixar. Bom, esse não eram os meus planos iniciais, mas vamos lá de novo com a massinha de durepox. Fiz ali uma cobrinha. Posicionei ali no corte. E encaixei o bico. Agora então eu vou molhando a mão e alisando a massa de durepox. Gente, na hora de fazer força para entortar ali o bico quando eu estava queimando no fogão, eu segurei na alça com muita força e a alça acabou descolando. Então eu precisei colar de novo. De um dia para o outro, com tudo já sequinho, olha só como ficou. Depois foi só lixar um pouquinho. Limpei tudinho com pano e álcool. E apliquei uma demão de primer em spray. Primer já sei que eu vou pintar a peça com a tinta PVA branca. E para isso eu vou usar o rolinho e o pincel. A partir de agora, cada um decora como quiser. Passei três demãos. Olha só como ficou. Vou fazer agora uma decupagem com papel sulfite. E eu escolhi essa ilustração aqui. Bem cara de farmhouse. E para quem quiser baixar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Cortei com a tesoura. Colei a fita adesiva na parte de trás. Depois eu venho aqui puxando a fita adesiva e tirando a película do papel. Fiz a mesma coisa na outra ilustração. Depois foi só cortar. Olha só. Agora eu vou fazer aquele processinho já conhecido da decupagem. Espalho a cola branca com o pincel. Posiciono a minha ilustração e vou ajeitando com o dedo. Coloco um plástico por cima. E com outro pedacinho de plástico, eu venho então aqui alisando para tirar as rugas e as bolinhas. Fiz a mesma coisa do outro lado da peça. Quero fazer aquele efeito ágata. Daquelas canecas de fazenda, sabe? Veio então passando o dedo na tinta PVA preta e esfregando na borda da peça. Desse jeito aí que eu estou fazendo. A sabedoria superior tolera. A inferior julga. A superior perdoa. A inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Fazer a mesma coisa que na parte de baixo. Na alça também. Aí gente, as imperfeiçõesinhas que ficaram na peça. Foi onde eu tirei a alça ou as emendas que eu fiz com o Durepox. E não ficaram perfeitas, né? Eu venho aqui também passando a tinta PVA preta. Para ficar mesmo com aquela cara de peça farmhouse. Gente, aqui você pode usar a peça para colocar na cozinha. Com aqueles talheres lindos de madeira. Você pode colocar um arranjo artificial. Mas eu quero usar como vaso. Que é o que eu estou precisando aqui em casa. Então eu vou usar essa pecinha aqui da tampa. Para fechar o buraco aqui do fundo. Vou colar com a cola quente. E para escorrer a água eu vou fazer uns furinhos aqui com o ferrinho de solda. Apliquei uma camada de verniz geral em spray. E para dar aquela carinha de fazenda. Eu passei então o fio de sisal aqui em volta. E fiz ali os penduricalhos com coraçõezinhos de madeira. Espero muito que você tenha gostado. Porque eu simplesmente amei. E eu quero muito saber o que você achou. Então deixa para mim o seu comentário aí embaixo. E se você gostou dessa ideia. Deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. Ative o sininho de notificações. Para ficar sabendo de todas as maluquices que eu vou publicar por aqui. Agradeço demais sua companhia virtual. Muito, 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 muito obrigada. Um grande beijo e até mais.